Voltamos Brasil, olha isso gente, quero mostrar para vocês, olha este livro. Para recomeçar é necessário o devido descanso, algo que cresça o olhar e acenda a alma, faz-se necessário acreditar, colocar o pé no solo frio, sentir o arrepio do medo, o calor da coragem, faz-se necessário pulsar, paixão? Talvez, a paixão precisa de coragem e medo. E o amor? O amar, o amor precisa de entendimento, um pouquinho de paciência. Mais ou menos isso amiga? Mais ou menos isso, mas o entendimento inclui a paciência. Paciência, paciência. Obrigada minha linda por me receber, estou muito feliz. E estar aqui novamente, novamente falando de livro, né? De livro, né? Que delícia, né? Que coisa. Passa por várias fases na sua vida, né? Etapas assim, picante, aquele programa maravilhoso que eu não entendi, por que que parou, quando parou. Por que parou? Parou por quê? Ninguém. Eu acho que era a pergunta de todos nós. Eu acho que foi, eu acho não, tenho certeza, que foi por um momento de se sentir necessitando de crescimento. Eu estava precisando crescer mais individualmente. Acho que a pandemia me trouxe isso, esses questionamentos. Será que eu quero continuar ali, do jeito que eu estou? E foi bom, foi bom ter saído, foi bom, eu estou num momento sabático, consegui escrever esse livro, né? Um livro simples de receitas caseiras e foi muito bom. Raspei minha cabeça careca na pandemia. Então, foram momentos muito incríveis de uma auto-observação e de um pensamento assim, Fá, o que te faz feliz? Você conseguiu chegar a essa resposta? Eu tenho a impressão que a gente procura a felicidade. E, ao mesmo tempo, ela é uma inclusão emocional. Então, quando você está adaptada ao meio e gosta daquilo que você vê, você está feliz. Então, é um estado de espírito, então. Eu gosto... Felicidade é um estado de espírito. É. Você é aquele momento, eu estou feliz ou eu sou feliz? Qual a diferença para você? É, porque tem uma história do eu estou feliz, que é a exaltação de um momento sublime. Então, você ganha um prêmio, eu estou feliz. Estou muito, estou radiante, daria até o nome, né? Aí, existe uma busca de felicidade que é misturada a essa exaltação. Eu quero conseguir isso aí, eu vou ser feliz. As pessoas colocam muito isso também, né, amiga? A fantasia, o sonho... A felicidade no externo. ...uma prospecção de um projeto, de uma coisa financeira e acha que quando chegar naquilo, que a felicidade vai depender quando alcançar aquele desafio. De repente, a felicidade pode ser mais simples. Felicidade é você ser. Para mim, é você ser. Eu sou feliz, não importa aonde. Sou feliz aqui, trabalhando aqui na Rede Brasil. Sou feliz na minha casa, sou feliz no sítio, sou feliz no campo, na praia, com os amigos. Eu acho que a gente tem que ser feliz. E você é uma pessoa... Eu sempre falei isso, não é porque eu estou te batendo um papo com você aqui, não. Mas eu sempre falei que você é uma pessoa do bem. Que nesse meio nosso, dificilmente a gente encontra pessoas que você olha e você confia, que você acredita, que tem bondade, generosidade. Tem muitos sorrisinhos falsos, muita enganação, muitos colegas. Então, colegas a gente também, cumprimenta, é colega. Mas a gente tem que encontrar pessoas que você olha assim, no olhar, que você sabe que essa pessoa é do bem. Isso a gente vê em você. Então, é muito bom quando eu vejo, eu vibro com o seu sucesso. Obrigada, minha amiga. E esse livro aqui, eu quero saber mais desse livro, eu quero saber dessa fá hoje, dessa fá avó, essa fá que raspou a cabeça, essa fá que deixou o cabelo crescer, deixou o cabelo branco, assumiu uma identidade poderosa sua. Você sabe que é tão interessante você falar das pessoas do nosso meio, que quando eu saí da RedeTV, muitas pessoas que diziam que me amavam, nem sequer mandar uma mensagem, da própria RedeTV. E muitas pessoas que eu nem podia imaginar do nosso meio, da mídia, gente que não ia me expor, quis falar pessoalmente comigo, achei lindo assim, pessoas incríveis. A gente descobre nesses momentos, né? Nossa, muito interessante esse processo. É um processo que parece que está, sempre tem um interesse, né? É bom quando está te agradando, é bom quando está te servindo. Aí chega um momento da vida que a gente para e pensa, e eu? Será que é por mim ou é porque eu tenho, que eu proporciono? E aí é legal, porque não existe idade para a busca desse eu em paz. É muito bom esse eu em paz. Essa busca. E eu sempre busquei isso. Mesmo na TV. É, porque você é um artista completo, Fá. Você escreve, você canta divinamente, você cozinha. Me fala desse lado aqui, dessas receitas aqui. O que despertou essa... Eu cozinhei, eu cozinho. Se precisar, eu vou cozinhar. Aí eu percebi que... Não sei se você se lembra, Nani, que muita gente falava, Vai, vai cozinhar no programa X. Eu até comentava com vocês. Eu falava, gente, eu não cozinho. Aí surgiu a pandemia. Cinco em casa, isolados. Não tinha, na época, não tinha pizzaria, não tinha nada para pedir. E aí uma bagunça. Aí as minhas noras iam para a cozinha, meus filhos iam para a cozinha. Aí um fazia janta, outro fazia não sei o quê. Começou a virar uma bagunça. Eu falei, gente, é o seguinte, vamos organizar. Sim. Eu cozinho. Então eles arrumavam tudo, lavavam louça, tudo. E eu cozinhava. E foi um processo tão interessante que eu comecei a perceber que eu cozinhava de verdade. Porque quando eu me casei, eu cozinhava, eu trabalhava o dia inteiro e à noite eu cozinhava. Mas eu esqueci desse processo. Não, juro. Muitos anos também. Depois que meus filhos nasceram, eu tive a possibilidade de ter cozinheira. A gente cresceu juntos no casamento e tive a possibilidade de... Quanto tempo de casamento? Eu fiquei 17 anos casada e 4 anos junto com o meu ex. Então foi um processo. A gente cresceu juntos e ao mesmo tempo eu fui tendo determinadas comodidades com o tempo, com o estado financeiro, que a gente foi crescendo juntos. E eu sempre orientei as minhas cozinheiras assim, olha, você faz assim, coloca isso, coloca aquilo. Mas nunca me vi cozinhando mais. E na pandemia comecei a cozinhar e as receitas vieram com uma força enorme. Enorme, mas não eram comidas de fites atuais. Eram comidas que vinham de vovó, de mamãe. Sabe aquela coisa? Sopa de feijão. Feijão branco com linguiça. Que era um feijão, inclusive eu perguntava para a minha mãe, mas, irmã, vocês são do interior. O que está fazendo um feijão espanhol na mesa? Era uma loucura, era feijão com arroz, aí tinha quibito misturado. Que beleza. Muito louco. E daí eu comecei a fazer essas comidas e as minhas noras, meus filhos, nossa, mãe, nossa, fá, que comida. E eu comecei a escrever um caderno de receitas para deixar essas comidinhas prontas para elas e para minha filha. E a trocar receitas com minha prima, com a minha cunhada. E muito interessante, daí minha filha falou assim, irmã, lembra de um bolo que a vovó fazia? Que saudade desse bolo. Aí eu fui procurar essa receita, que eu não tinha, porque daí eu não cozinhava. Quando minha mãe fazia para os meus filhos. Encontrei a receita, foi um auê em casa. Nossa, foi demais. O bolo peteleco que está aí. E foi doido esse processo. Aí um dia, eu estou escrevendo as receitas e me vem uma poesia à cabeça. Escrevi sobre chocolate. Aí eu mostrei para a minha nora, a Fernanda, e falei, Fê, o que você acha? Ela falou, nossa, combina tanto com bolo de chocolate. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou fechar esse caderno. Fechei na frente dela. Eu falei, vou para o computador que eu vou escrever. Um livro de receitas, essas receitas simples, e de poesias, ou contos, ou histórias. E aconteceu o livro. Quantas receitas tem aqui? Ah, não me pergunte. Eu nem lembro quase direito do livro mais. Nossa, bastante, hein? Tem tomate. Tem cuscuz, tem bolo de aveia, bolo de maçã, tem bolo de maçã fit, tem bolo de maçã com farinha de trigo branca. Tem coisas assim. Camarão bonita aqui, amiga. Porque por causa da Suzane, eu comecei a testar alguns bolos, ia colocar farinha integral, a não colocar o açúcar branco, colocar o açúcar mascavo, ou açúcar de coco, ou demerara. Daí fui testar, aí virei uma chefe, né? Cozinha experimental. Aí, não, imagina. Aí eu fazia o bolo, dava certo, falei, ah, vou pôr no livro. E daí escrevi o que eu tinha feito ali. E é um livro muito próprio, muito meu, eu vou conversando com vocês, né? É uma delícia, porque são receitas da família mesmo, né? É. Receitas que tem da sua mãe, de memórias, né? E tem receitas de uma amiga, minha assessora Lu. Eu fui à casa dela um dia, ela tinha feito um bolo de banana com aveia. Maravilhoso. E o meu filho adora banana, assim, doce de banana. Aí eu fiz, foi embora num segundo. Eu falei, ah, esse bolo merece para o livro, né, Lu? E, assim, é um livro afetivo. Ai, que bom, né? Que traz histórias de bode. E já traz isso, né? Já traz isso, né? Cozinhar já é essa coisa afetiva. E aí, com as poesias, fantástico. Eu tenho algumas imagens, alguns momentos para você ir falando para a gente. Ai, que lindo. Que bacana. Vamos ver. É a primeira. A capa do livro. A capa do livro. A Fá fazendo os bolos. Eu me senti a própria cozinheira. É, o bolo também. É um bolo? Sei lá. Não estou vendo direito, mas deve ser. É, e aí foi no lançamento com gente muito especial, Adriana Ribeiro, que é uma querida. Olha, que legal, gente. No lançamento também, com a Júlia e meu filho neto. Olha, que lindo, Johnny. Filho do nosso querido Geraldo, que é meu vizinho. Vizinho. É. O João, querido também. Esse lançamento foi muito especial. Pessoas muito queridas. E a gente retoma as lembranças, porque depois de uma pandemia, a gente não vê as pessoas. E ainda estamos, né? A gente ainda está com todos os cuidados, né? Pois é. Você sabe que eu tive, né? Eu tive, eu não tive. Há três semanas. E foi um processo estranho que eu tive sintomas de sinusite e até hoje ainda estou sentindo que as vias aéreas superiores ainda estão presas. Às vezes eu tenho voz, às vezes eu fico rouca, né? Está tão difícil isso, né? E nós temos também o seu Insta, né? Seu Insta também está poderoso, né? Pois é. Olha lá. O Insta da Fá, para vocês seguirem. Eu adoro o meu Insta, porque é um cantinho, né? Muito próprio. E que eu posto somente as coisas que eu acho que são importantes. Olha a minha cara de doente, gente, quando eu tive Covid. Olha essa primeira. Porque eu quis dizer para as pessoas que eu tinha tomado as três doses e eu estava muito tranquila em relação à Covid por causa disso. Eu também tomei as três doses. Então, isso me deu uma tranquilidade. Tive uma médica que me acompanhou todos os dias. Mas foi mais leve? Muito leve. Tive dores no corpo, media oxigenação três vezes por dia. Tranquilo, né? Tive muita tosse nos dois primeiros dias. Pois, tranquilíssimo. Fá, e aquela neta? Tenho que perguntar. Ai, gente. Tenho que pular um pouquinho do assunto. O que é a neta da Fá, gente? É a coisa mais preciosa do mundo. Ai, para mim, é o meu presente da vida. Gente, hoje, nós nos damos muito bem. Somos amigas um ano e três meses. Mas é tão interessante que existe uma cumplicidade, uma coisa de energia que a gente já percebe com a criança que está ali, que confia em você. E é muito lindo. É uma linguagem muito bonita. Ih, eu acho que vai inspirar. E a Fá já vai estar escrevendo contos da avó, Fá. Eu tenho a impressão que eu vou fazer um livro autobiográfico em breve. Ela é muito lindinha, Fá. E mostrar como... É tão interessante, Nani, que as pessoas falavam assim para mim, minhas amigas. Ai, você vai ver quando você for avó. Você vai ver que emoção que é ser avó. Fala, imagina, gente. Emoção é ter os filhos. Imagina, não tem nada a ver. E, no entanto, é muito louco. É diferente porque é um amor intenso e um amor sem responsabilidade, vai, entre aspas. Porque é óbvio que você tem uma... Mas, assim, é muito bom. São momentos de muito prazer. Conviver com, ver o desenvolvimento. Eles viveram comigo desde que ela nasceu. Vivem ainda. Então, é demais. Ela acorda... É preparada para quando sair de casa? Não. Ela acorda... Ela acorda de manhã e já fica, vovó, vovó, e eu fico, né? Eu acho que ela também vai sentir, né, Falta? É, até a Júlia e o neto falam, ai, no começo é bom você ir lá dormir em casa. Ai, por que é que vai sair, então, né? Alô? Alô? Com quem falo? Aqui é a Carmen, do Granjaú. Bem-vinda, Carmen. Tudo bom, querida? Oi. Quer fazer uma pergunta para a Fá? Fica à vontade. Não, é só assim, é que eu sinto muita saudade dela também, o programa dela. Eu amava o programa dela, né? Ah, que linda. Coisada. E também já está batendo falta a nossa televisão. Ô, Carmen, um beijo para você, Carmen. Quem sabe eu não volte, não é? Aham. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Ah, obrigada. Melinda, você gostou dos meus cabelos brancos? Achei lindo esse cabelo platinado. Não vejo a hora que o meu fique assim também. Opa! Então tá bom, minha linda. Olha, se eu voltar aos programas, eu quero que você assista, tá bom? E me dê a sua opinião. Combinado, né? Ah, e não tem projeto? Para a televisão? É tão maravilhoso aquilo ali, que eu não sei como a rede de TV tem que falar, né? Não sei como vocês perderam o programa, gente. Um programa de música, de novos talentos, de gente antiga, de muito famosos, de quem estava começando. Era um espaço. A gente precisa disso. Pois é, Nani. A gente vive num mundo capitalista. Eu sei. E muitas vezes um mundo capitalista que não preza pela qualidade. E é o capitalismo pelo capitalismo, dinheiro pelo dinheiro. O que tem acontecido é que, graças a Deus, muita gente tem aberto as portas para mim. Mas eu preciso ter um patrocínio. E eu não tenho. Porque eu não sou uma pessoa de network, de vender. Eu sou uma artista. Eu não vendo. Então, eu estou aguardando. Quem sabe alguma emissora um dia não se interesse por um programa de cultura, de qualidade, de entretenimento, de brincadeiras, né? Que eu adoro. Vamos ver. Vamos dar tempo ao tempo. Eu não tenho pressa. Mas deixou todo mundo meio... Ficou todo mundo chateado quando perdeu o programa, né? Porque ninguém conseguiu entender, né? Vamos lá. A gente sabe da história. A gente sabe do passado. Não vou questionar nada aqui. Não vou falar nada. Mas... Desculpa. Aquele programa era maravilhoso para todos nós. Alô. Obrigada. Alô. Com quem falo? É Irani. Bem-vinda. Pode fazer a sua pergunta. Nossa, Fá. Eu assisti a seu programa todos os sábados. Quando parou, eu pensei onde ela está. Agora, mudando de canal, eu vejo você. Aqui na Nani? Isso. E você gostou? Eu estou amando. Você está linda. Que linda. Muito obrigada. Você é linda. Um sorriso lindo, simples. Eu adorava assistir aquele programa para ver os bolos, o bolinho. E o café? Sentiu o cheirinho do café? Isso. Ah, volta para a TV. Ah, volta. Já que você está pedindo, vamos lá. Vamos trabalhar para isso, né? É uma pena pessoas como você não estar no ar. É um desperdício. Me acho. Concordo com você. Olha, vamos lá. Vamos trabalhar para isso. Você é linda, educada, simples. Obrigada. Obrigada, minha linda. Fique com Deus, viu? Tudo de bom. Vamos nos falando pelo Instagram, por enquanto. Tá bom? Você está postando muito no seu Insta? Como que você está movimentando o seu Insta? O que acontece? Como que você está nas suas redes sociais para as pessoas matarem essa saudade? Ontem eu vi a Zizi falando um negócio muito legal no Insta, que ela disse assim, gente, olha onde eu estou, olha o que eu estou fazendo. Me perdoem por não estar tanto nas redes sociais. Eu estou um pouco como ela. Tem tanta coisa interessante. Eu quero, quando eu vou para as redes sociais, não é para mostrar só um sorriso, entendeu? Porque isso vocês veem a toda hora, tem um monte de foto lá, né? Mas quando eu tenho algo para dizer, aí eu posto, sabe? Eu tenho que sentir hoje que faz sentido para mim. Bom, sempre foi assim, né? Mas é que quando a gente está nativa, tem muito mais motivos. Vai, vai fazendo. É, quando a gente está curtindo família, está em casa, está fazendo as coisas, é. E onde nós encontramos este livro maravilhosa para comprar, para ter um livrinho? Não encontra porque esgotou. Adoro, poderosa. Mas deixa eu te falar uma coisa, Nani, tem uma editora querendo fazer a reedição. Se houver a reedição, aí eu vou avisar todo mundo, eu volto aqui, Nani. Combinado. Combinadíssimo, amiga. Fechado. Então, convida para o Insta. Gente, meu Insta é arroba Fá Morena, tá bom? Fá, dois As. Quero todo mundo lá, dois As, tá bom, gente? Obrigada, amor, gratidão, viu? Nani, obrigada, minha linda. Uma delícia conversar com você, viu? Você é uma maravilhosa, sabe disso. Obrigada, obrigada mesmo. Tem meu respeito, tá? Como amiga e como profissional. O programa chegou ao fim, obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Um beijo no coração, três vezes para vocês, o que vocês desejam para a gente. Muita paz, muita luz para todo mundo. Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.